Clash of Clans Dicas, visite agora! Porque é o seguinte, estou em férias, irmão! Estou em férias pós-BGS 30 dias aí a ainda ter Até o final do mês eu estou em férias Vou pro Rio de Janeiro ainda de férias curtir com a minha mulher Mas antes, posso fazer algumas lives Trazer alguns vídeos pra vocês também Então, já vou deixar aqui pra vocês Aqui em cima, num Questionário É isso mesmo, nos cards Pra você votar sim ou não de live De Clash Royale começando do zero, irmão Eu acho que ia ser bacana, acho que ia ser da hora, irmão Não vou ter tanto estresse e tal E aí dá pra zoar com vocês, conversar com vocês Mandar aquele salve maroto, e é isso daí, rapaziada Então, volta lá em cima nos cards Que eu quero saber se vocês curtiram a ideia É isso aí, rapaziada, estou aqui Latalhando contra a Fernanda, que não tem clã Eu também não tenho, estamos começando agora Clã aí não é possível ainda Eu estou com a minha estratégia aí Utilizando minhas cartas mais fortes Cavaleiro Mosqueteiro, que eu consegui também Tenho já a Bruxa, tenho o Bombardeiro Tenho a Arqueira, tenho a Bola de Fogo E é isso daí, tem o Gigante também Olha, agora o cara vai vir ali com Mosqueteira E Bruxa Eu tenho que me defender ali, vou tentar me defender com as Arqueirinhas Tentar destruir as duas E com o Bomber tentar limpar aquela área Conseguir seguir em frente, olha lá Consegui limpar, mas tomei um dano, né rapaziada Tomei um bom dano ali Então não foi tão bom nesse momento Foi meio complicado Mas vamos que vamos, né rapaziada Tentar fazer alguns combos Utilizar o Gigante que é atrás E na sequência meter por trás A Bruxa Ou a Mosqueteira E até as Arqueiras de repente E tentar fazer com que elas cheguem lá na torre deles Da direita da Fernanda Pra poder tomar, pra que ela possa tomar um dano bom, né mano Coloquei a Bruxa ali pra tentar me defender do Gigante Porque a Bruxa, cara Ela dá um dano E ainda solta aqueles Esqueletos Então bate bastante no Gigante Acho que é muito útil aí pra você que tá começando E conseguiu a Bruxa Não conseguiu o Príncipe, mas conseguiu a Bruxa Acho que é muito útil pra você aí Utilizar a Bruxa pra poder se defender do Gigante Porque é uma carta muito utilizada no começo do jogo Vocês vão ver aí Agora eu contra-ataquei muito forte ali com Gigante Cavaleiro, Mosqueteira e Bruxa E aí não tinha o que fazer Ia cair mesmo a torre da direita da Fernanda Contra-atacando ali, ó Chegando junto Com Mosqueteira, Bomber, Bruxa, Dois Gigantes E a Mosqueteira, né Não sei se eu falei Mas beleza E o Cavaleiro E aí é tchau, né moleque Aí foi pro saco A Fernanda tomou um 3x0 Facilmente Cara, é muito legal você começar um jogo Eu sugiro aí pra vocês Se vocês possam Tenham a possibilidade Começar um jogo novo Com a mentalidade de que você já tem De conhecimento do jogo Do Clash Royale Porque você vai ter muito mais conhecimento Vai ser muito mais top os seus jogos Você vai conseguir dar muito mais Três coroas Você vai conseguir fazer combos muito mais fácil Então você não vai sofrer no começo Vai ser muito bacana Fora que você já vai ter ideia do que você tá fazendo E eu tô com cartas nível 1 ali Não melhorei nenhuma carta A não ser o Cavaleiro Que era obrigado a melhorar Então É assim que tá Ganha ali ó O Goblin É De faquinha, né Goblin Esse Goblin aí dá trabalho Mano, pra defender é bom Pra defender é muito bom É Vamos ver aqui ó Vou deixar o mesmo O mesmo Trocar ali pela bola de fogo É Vamos ver aí Eu acho a bola de fogo muito boa Mas acho que não precisa Porque É A estratégia aí no começo Tá sendo boa Não precisa A bola de fogo normalmente você utiliza Pra quando tiver acabando ali E faltar um dano Pra você destruir a torre E você acabar com ela Ou pra se defender Em algum momento muito crítico Mas não recomendo Recomendo pra destruir uma torre Ajudar a destruir uma torre Quando tiver lá no dano forte Não comecei com o Gigante aí ó Então é hora de me defender por enquanto Até que rodar o ciclo aí ó Pra chegar o Gigante rapidamente E poder fazer um combo bacana Tô me defendendo ali da Bruxa Com Arqueiras Da Bruxa ali ó Tentando me defender né Ele meteu ali atrás O Bombardeiro E o Cavaleiro Eu consegui chegar o Gigante Então por trás do Gigante Eu coloco o Bombardeiro E as Arqueiras Consigo me defender bem E agora eu vou colocar mais uma ali A Mosqueteira Pra tentar ir com tudo Naquele dano Lá naquela torre Acho que vai cair aquela torre Se não cair é milagre pro cara Já caiu Não teve ideia Já caiu 1x0 na sequência O Gigante é muito top Pra fazer combo cara Se o cara tá começando hoje E não sabe Não pegou a manha Ele vai tomar pau Se você colocar Gigante E meter por trás um Bombardeiro Uma Mosqueteira Então é uma dica aí Pra nível 1 Pra cara que estiver começando aí No Clash Royale Utilize muito o Gigante Pra combar com essas tropas Que dão dano muito forte Que é o Bombardeiro Que é a Arqueira Que é a Bruxa O Cavaleiro A Mosqueteira Que são todas essas Mas que não tem muita vida Porém batem muito Então é uma boa possibilidade De você utilizar Dessa forma Rapaziada Como eu disse pra vocês aí Eu tô curtindo muito Trazer essa série De Começando do Zero Acho que foi a coisa mais certa Que eu fiz aí Porque é muito legal realmente Espero que vocês tenham curtido Estão Sejam curtindo também Porque eu acho bacana Além de dar dicas Pros iniciantes Pra rapaziada Que tá começando agora A gente teve um torneio aí Muita gente começou a jogar Por conta do torneio Não conhecia Ou não jogava O Clash Royale Pessoal Olha esse combo aí De bruxa com o Bombardeiro A bruxa batendo O Bombardeiro batendo E aí tá quase por um fio ali Pra cair a segunda torre Torre da esquerda lá Do adversário desse Isso é louco Aí eu coloquei ali Minha bruxa O ideal era colocar o gigante Ali antes dela passar Pela ponte Mas não vai dar Faltou pouquinho ali Então vamos ver Vamos ver o que vai rolar ali Eu coloquei meu cavaleiro Pra tentar dar dano ali A bruxa acho que vai destruir Facilmente aquela torre Já caiu Então agora se eu quiser Meter três coroas lá Agora é a hora do gigante Ir por trás Meter um Bombardeiro Meter uma Mosqueteira Alguma coisa assim Mas o gigante Vai puxando ali as tropas Com certeza Eu vou me defendendo ali atrás Com um Bombardeiro Você vai vendo que vai dando Dano fácil ali ó Muito rapidamente Mas Até certo ponto né Consegui até certo ponto O Cavaleiro Lá em cima morreu Não consegui dar dano Junto com o gigante Não consegui destruir Mas vou conseguindo Me defender ali Tranquilamente Pra poder Contra-atacar na hora certa Ou pelo menos Me segurar no 2x0 Que já é um ótimo resultado Também rapaziada É muito bom pra você Que tá conseguindo Meter 3x0 Várias vezes No início Porque você vai ganhando Baú da coroa né rapaziada Então vai ajudando demais Cara É muita carta É muito dinheiro E no começo do jogo É muito importante Rapaziada Vocês vão vendo ali Eu vou me defendendo Vou me defender E acaba a partida Rapaziada Muito bacana né irmãos É isso aí Mais algumas vitórias Pra vocês aqui na conta Começando do zero E sem evoluir cartas E é isso daí Espero que tenham curtido aí Já mete aquele like Se você curtiu Pra fortalecer essa série Se você é novo no canal Essa é hora de se inscrever Um abraço Tamo junto Não me venham com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau